Os acusados da morte de Abinael Ramos, Saldanha, vão a júri popular ainda neste mês. Esse caso, inclusive, você, se por acaso não lembra, parece, de fato, uma história de terror. Olha aqui. A imagem, aparentemente, é uma fotografia, um registro de um momento que aparentemente era um registro que os amigos se davam bem. É impressionante como a felicidade alheia mexe com as pessoas, incomoda as pessoas. Um amigo íntimo, a gente vê que frequentava, inclusive, a própria casa de Abinael, teria encomendado a morte dele por pura inveja. Se tem um amigo meu que diz o seguinte, se existe macumba no mundo, a maior macumba do mundo é a inveja. Atrapalha a vida de todo mundo. O povo invejos, Deus me livre e guarda uma coisa dessa. Vamos ao vivo com o Bruno Protássio, porque a gente vai saber agora informações sobre exatamente esse caso. É com você, Prota. Olha, Tiago, primeiro vamos relembrar toda a situação, porque o julgamento vai acontecer agora, depois de cinco anos. O crime aconteceu em junho de 2016. O Abinael Ramos Saldanha, vítima dessa emboscada, saiu da casa da noiva e foi pego exatamente pelos criminosos e foi morto com um tiro na cabeça, de acordo com o IML. O carro dele e o corpo foram levados para um canavial em Rio Largo e só foram localizados após uma semana. Um trabalho muito grande da polícia, das forças de segurança, na investigação também para saber o motivo do crime. E eles identificaram os suspeitos. Um deles, como você disse, um grande amigo do Abinael, trabalhavam juntos, inclusive, e ele foi identificado como Erickson Doyle da Silva Mendonça. E a partir desse momento da identificação deste suspeito, apontado como o mandante dessa emboscada, o mandante do crime, ele teria encomendado a morte do Abinael por seis mil reais, segundo a polícia. Depois eles conseguiram identificar também outros envolvidos. O Davidson Bulhões da Rosa Santos, o Jônatas Barbosa de Oliveira e também o Jalves Ferreira da Silva. O Erickson teria chamado o Abinael porque teria furado o pneu do carro. Foi esse o motivo para o Abinael se encontrar com ele depois que saiu da casa da noiva e a emboscada já estava toda planejada. Quando eles foram presos, a polícia conseguiu mais detalhes sobre a motivação do crime. Primeiro, na linha de investigação, tudo levava a crer que era inveja da ascensão profissional que o Abinael estava tendo dentro da empresa em que os dois trabalhavam. E de acordo com o processo, o Abinael também teria descoberto que o amigo teria desviado o dinheiro da empresa e teria o confrontado para que ele pudesse devolver essa quantia. E aí a emboscada foi armada. Agora, a justiça decretou que os quatro réus vão à júri popular no final do mês de outubro. A data seria dia 28, mas foi antecipada para o dia 26 e o júri popular vai acontecer às 9 horas da manhã na comarca de Rio Largo, no foro da comarca de Rio Largo. No final desse mês, os quatro envolvidos, o Eric Sendou e da Silva Mendonça, Davidson Bulhões da Rosa Santos, Jonatas Barbosa de Oliveira e Jalvis Ferreira da Silva vão à júri popular no final deste mês, dia 26 de outubro, 9 horas da manhã, cinco anos depois do assassinato de Abinael Ramos Saldanha, que aconteceu em junho de 2016. Um crime que chocou a todos, Thiago.